Duas partículas A e B que estão realizando MRUV se encontram no instante zero, na mesma posição. Suas velocidades são dadas pelo gráfico abaixo. Se as acelerações das bichinhas valem 0,2 cada uma, com base nesses dados é correto afirmar que elas vão voltar a se encontrar em qual instante. O cara disse pra você que a aceleração desse imóvel é 0,2, né? Só que tu sabe que a aceleração não é a tangente desse alfa? É, então se a tangente desse alfa vale 0,2, tu consegue descobrir quanto é esse tamanhozinho X que eu marquei na minha figura. Vamos lá, tangente de alfa, 0,2, né? É o cateto oposto da hipotenusa, é 50 sobre X. Então, amigão, todo mundo já tá vendo que esse X vai dar o quê? 250, né? E aí, ó, qual vai ser o seu entendimento a respeito do movimento desses carros, tá bom? Perceba que o A começa com uma velocidade positiva, ou seja, o A está indo pra frente e depois o A vai ter uma velocidade negativa, ou seja, na segunda parte, ó, o A está indo pra trás. E tu percebe que a distância que o A andou pra frente, ó, é essa área positiva, bem aqui assim, ó, é a mesma distância que o A andou pra trás, ó, que é essa área negativa. Professor, então peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo uma coisa. O A estava ali e a distância que ele andou pra frente, tá, é a mesma que ele andou pra trás? Isso. Então, quer dizer que no instante 500, o A estará de volta à sua posição original? É. Agora, veja o que é que o B fez. O B, ó, começou andando com velocidade negativa. Então, o B, no começo, ó, ele andou pra trás e depois ele andou pra frente, porque a velocidade ficou positiva. Só que se você olhar, cara, a distância que o B andou pra trás, ó, é a mesma distância que o B andou pra frente. Não, 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 peraí, eu não tô acreditando nisso que eu tô vendo. A distância que o B andou pra trás é a mesma distância que ele andou pra frente? É. Tu viu que 250 mais 250 é 500? É, no instante 500, ambos, A e B, estarão de volta à posição original. Portanto, voltarão a se encontrar no instante 500. Vai marcar, então, a letra D de dado.